Vamos falar sobre coisa boa, sobre casamento comunitário. E a respeito disso, eu vou lhe perguntar, doutora Larissa Tupinambá, quais são os pré-requisitos, por que isso vai acontecer, quando vai acontecer? O casamento comunitário é uma demanda crescente. Todo ano muitos casais nos procuram querendo oficializar a união. E aí, quando tem uma sensibilidade do município, que nos proporciona uma estrutura para fazer, para realizar o evento, as coisas acontecem. Então, a gente vai estar realizando no dia 1º de dezembro, o local está a definir, porque depende do número de casais, a gente pensou em fazer no final de tarde, com o pôr do sol, porque é um momento único na vida das pessoas. E o interessante é que marque, de fato, convidar uns colegas da região para que cada cerimônia seja feita de forma individualizada e as pessoas entendam que aquele momento é o único, de fato, na vida. As inscrições estão sendo realizadas no Crais, de Pedreiras, perto da ABB, de 8 às 17 horas. Tem uma equipe treinada, já com o formulário de habilitação para o casamento. Esse formulário vai ser preenchido, encaminhado ao cartório, ao Ministério Público para aparecer, para poder publicar o edital. Existe alguma prerrogativa para que as pessoas possam, de fato, participarem, seja aquelas que são mais novas, seja alguma pessoa que tem algum impedimento? Existe alguma prerrogativa? Os solteiros precisam levar a certidão de nascimento. Se a certidão de nascimento for muito antiga, eu peço que leve também a carteira de identidade, comprovante de residência e duas testemunhas maiores de 18 anos. Essas testemunhas serão identificadas e é exatamente para atestar que não há nenhum impedimento. Se a pessoa for divorciada, tem que levar a certidão de averbação do divórcio no casamento. Se for viúvo, tem que levar o atestado de óbito do cônjuge. Se não tiver existido partilha de bens, num divórcio, ou mesmo numa viúvez que deixou filhos, a pessoa pode casar da mesma forma, porém vai casar no regime da separação de bens. Quem tiver entre 16 e 18 anos tem que levar pai e mãe para assinar o termo de consentimento no cartório. E os menores de 16, que não é para estar casando com a cidade, é para pedir autorização judicial. Então tem que ter mais cuidado. Aí tem que procurar um advogado, procurar a defensoria, para poder pedir judicialmente autorização para o matrimônio. Existe um limite para a inscrição de casais? Não, quanto mais melhor. A gente quer fazer uma cerimônia muito bonita, por isso ainda não definimos o local, porque vai depender da quantidade de casais, para comportar bem os casais e os convidados. Doutora, qual a importância de um evento como este para toda a nossa sociedade? A família é a base de uma sociedade bem constituída. Então a gente fica muito feliz em ter essa participação da justiça nesse aspecto social. As pessoas compraram a ideia de que a união estável é comparada ao casamento, de fato pela lei é. Mas precisa de alguns pré-requisitos para que essa comparação, essa equiparação se estabeleça. Via de regra você tem que fazer uma justificação judicial, trazer testemunhas para comprovar que aquelas pessoas viveram juntas. O que já é suprido pela certidão de casamento. Se você tem uma certidão, o matrimônio está comprovado.